Manifestação dia 15 de novembro, opa! Mas só depende de você, viu? Motorista, divulga esse vídeo aí em todos os grupos de WhatsApp para nós ganhar mais força nessa manifestação, beleza? ...de aplicativos do Brasil inteiro. Aqui em São Paulo já está criando um corpo muito forte de mobilização nacional, de paralisação dos aplicativos no dia 15 de novembro de 2020, dia das eleições. ...porque o que nós precisamos é que os aplicativos sentem e conversem com as lideranças nacionais, ouçam as nossas reivindicações, porque há quatro anos o quilômetro rodado era R$ 1,65. Hoje, o aplicativo está pagando menos de R$ 1,85 o quilômetro rodado. Isso é um absurdo, é o massacre da nossa classe, é o massacre dos motoristas dos aplicativos. Portanto, meus amigos, espalhem esse áudio. Aqui em São Paulo já está havendo uma mobilização muito grande entre todos os grupos, entre os youtubers, e precisamos trabalhar em três frentes. ...uma, sensibilização de você, motorista, que sabe que está perdendo, que não está ganhando é nada, porque você tem um patrimônio muito grande, que é o seu veículo, o patrimônio da sua saúde. ...a outra vertente, nós precisamos de escrever nos e-mails dos nossos políticos, dos nossos deputados, dos nossos senadores, vamos encher as caixas de e-mails desses políticos, ...para que eles possam entender o que essas multinacionais americanos e chinesas estão fazendo conosco, nos massacrando, acabando com a nossa dignidade. E assim, os motoristas vão se sentir mobilizados e fortificados. ...e a tática é simples, no dia 15 de novembro, no dia das eleições, vamos trabalhar a 99, na parte da manhã, deixando a Uber das 7 às 10 da manhã desligada. E na parte da tarde, desligaremos a 99, das 14 às 17 horas. ...e a Indrive, que foi a causadora de todo esse problema, de jogar esses valores para baixo, deixar a Indrive desligada totalmente no dia das eleições. O que é que isso vai acontecer? Para nós motoristas, nenhum prejuízo, porque todos estaremos trabalhando. ...mais para os aplicativos, eles vão sentir que nós estamos mobilizados e eles vão ter que sentar e conversar com a liderança, ...para que eles possam entender que a gente não pode ficar desunido do jeito que nós estamos. ...porque unidos nós somos fortes e desgarrado. Catitu fora do bando é comida de onça e não vamos fazer isso, gente. Vamos fazer que nem uma sucuri. Vamos espremer, espremer, espremer os aplicativos até eles se sentirem sufocados e chamarem as lideranças nacionais para conversar. Ok? Muito obrigado. Os senhores acompanharam aí o áudio aí, né? Eu sou um dos YouTube aí, que apoia a manifestação pacífica. No meu modo de ver, não vai prejudicar ninguém, você vai continuando fazendo as suas corridas, certo? O que eu falo para os senhores ou para as senhoras, divulga, gente. Divulga esse vídeo aí, para os outros motoristas ficarem cientes também nessa manifestação. Pacífica, certo? Para nós ganhar força, né? O objetivo maior é aqui em São Paulo. Mas se você quiser fazer essa manifestação na sua cidade, né? Na Bahia, Rio de Janeiro, Brasília, BH, enfim. Em todas as outras regiões, né? Que não seja aqui de São Paulo também. Só divulgar, gente. Só divulgar que eu apoio aí. Faça um comentário embaixo do meu vídeo, que estarei respondendo todos. Certo? Então, esse like aqui, o famoso joinha, dá o like aí para ajudar o meu canal. Precisar, gente, estou à disposição. Basta. Cinco anos que não aumenta a tarifa. Combustível alto, cada dia que passo. Álcool também, certo? Manutenção cara, né? Você colocar o seu carro no seguro. Você falar que é... Trabalha na Uber. O valor vai lá em cima. Infelizmente, você tem que falar que trabalha na Uber, né? Porque a seguradora faz o peito fino quando acontece alguma coisa para não pagar, né? É complicado, gente. Basta. Mas só depende de você, dessa manifestação, ganhar força. Beleza? Tamo junto. Valeu. Uma boa corrida. E tenha uma semana abençoada. Vamos divulgar, vamos divulgar. Acorda, motorista. Agora chegou a nossa vez. Amém.